Bom dia, gente! Olha que beleza, olha que coisa linda que tá o dia aqui. Tá bem quente, graças a Deus. Pensa num dia bonito. Então, tô aqui pra mostrar pra vocês aqui o meu arábico, né? Naquele outro dia eu mostrei pra vocês, mostrei as vagens que eu tinha feito a polinização. Mas eu falei, né? Tomara que dessa vez os bichos não furem as vagens. Mas hoje eu vim olhar aqui, olha, já começaram, ó, gente. Já começaram a furar as vagens. Vou tirar essa aqui porque ela já tá apodrecendo. Deixa eu tentar mostrar aqui pra vocês. Deixa eu abrir aqui. Olha aí. Eles picam bem no meio, tá? Bem no meio mesmo da vagem. Olha aí como é que tá. Já tá aqui apodrecendo. Tem umas que quando a gente abre, dá até pra ver os bichos dentro. Essa daqui... Essa daqui não tá dando pra ver, não. Pode ser que esteja aí dentro. Ia ter que abrir aqui, mas eu não quero nem abrir. Senão vai cair aqui pelo chão. E eu já vi que tem outras também que estão furadas. Deixa eu ver se eu consigo aqui mostrar pra vocês. Aqui, olha. Tem essa outra. Eu já vi aqui no meio que ela já tá com um pontinho escuro aqui no meio também. Aqui, olha. Essa outra aqui também. Deixa eu dar um zoom que eu vou mostrar pra vocês. Como é que eles já furaram aqui. Aí, gente. Consegui arrumar o foco. Olha aí. Tá vendo aí no meio? Então aqui, olha. Eles já furaram. Furaram dos dois lados. Essa daqui já vai começar a apodrecer. E eu vi que outras também, olha. Estão do mesmo jeito. Aí, eu já tô até ficando sem ânimo pra polinizar o arábigo por conta disso. É... Já polinizei outras vezes. Deixa eu diminuir aqui o zoom. Já polinizei ele outras vezes. E aconteceu a mesma coisa. O bicho vem, olha. E fura. E as vagens já estão, olha. Bem bonitinhas. Olha aí o tamanho delas. Já estão bem grandinhas. Aqui, ó. Essa daqui já tá furada também, gente. Essa daqui também. Quase todas. Quase todas já estão furadas. E naquele dia eu conferi. Eu acho que tinha uns 11 ou 12 pares, né? Mas já tá tudo. Eu acho que eu nem vou mais polinizar essas outras flores. Porque tá difícil. Então, gente. Mas não adianta ficar, né? Chorando. O que a gente pode fazer, né? Agora tem que ficar aí. Tentar controlar aí esses insetos. É complicado. E eles estão em todo lugar. Sempre, sempre eu tô lendo aí comentário. As pessoas dizendo que também estão tendo problema com a mosca do botão floral. Olha aí, gente. Olha que coisa mais linda. Olha que coisa mais linda. A chocolate. Nada melhor, né? Do que amanhecer o dia aí, olha. Com o perfume da chocolate. Olha que coisa mais linda que é essa planta. Aqui, ó. Estão mais botões aí por abrir. A gente tá conseguindo, né? Aqui algumas flores. Mesmo com... Mesmo com os bichos aí atacando, né? Graças a Deus que ainda tá abrindo algumas flores aqui. Aqui, olha. Uma amarela simples. Tá abrindo assim, gente. Eu acho que um terço só do que era pra abrir. A maioria mesmo, os bichos estão furando. Mas olha aqui a CP203 como é que tá. Tá bem bonita. Era pra tá com muito mais flores. Era pra tá pelo menos com o dobro de flores que ela tá agora. Mas tem muitos botões que foram furados. Eu tive que arrancar, olha. Aqui é um, ó. Que tá furado já. Tá vendo aqui, olha. Esse engilhado aqui no meio do botão. Então essa planta, essa flor aqui já não vai mais abrir. Porque vai apodrecendo por dentro do botão. Mas a gente conseguiu aqui, ó. Algumas flores. Até que as... Até que as polinizações que eu fiz. Dessas plantas que estão aqui. Eles não furaram. Não sei porquê, mas eles não quiseram furar. Estão indo aqui devagar. Estão indo. Mas aquelas lá da frente, infelizmente, não vai dar pra aproveitar. Eu acho que nenhuma, gente. Olha aqui, olha. A CP Neblina tava belíssima. Aqui com aquela coisa maravilhosa que é a floração dela. Mas, olha. Os botões já estão todos aqui, ó. Furados. Então vou ter que tirar. É... Vou ver se eu consigo encontrar aí um produto que me indicaram. Eu vou usar. Não vou nem falar o nome. Porque eu ainda não testei, tá, gente? Então eu já vou testar. Sempre eu gosto de falar quando eu já testei o produto. Então como eu não testei, não vou falar ainda. Mas eu vou ver se eu consigo esse produto. Eu vou experimentar e se der certo, aí eu falo pra vocês. Mas por enquanto, eu tô conseguindo aqui, olha. Só tapear mesmo, sabe? Tapear esses bichos. Aqui hoje eu já arranquei um tanto de botões aqui da Look Pink. Era pra tá aí com uma floração belíssima, mas... Tá só, olha. Um pouquinho de flores. O resto a gente vai tendo que tá tirando, olha, os botões. Essa daqui eu já comecei a podar ela. Essa daqui é uma Yellow Soft, ó. Tá abrindo aqui uma flor. Eu já comecei a podar ela. Já fiz mais enxerto. Que os enxertos não deu nem pro cheiro, né? Não deu pra quem quis os enxertos da Yellow Soft. Então eu já comecei a podar, olha. Poder aqui, aqui, aqui. Já fiz enxertos novos. Aí deixei esses aqui que estavam com botõezinhos. Deixei pra esperar abrir as flores. Mas eu já vou tá podando também pra não demorar muito, né? Pra crescer junto com a outra poda. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha, aqui a mesma coisa, ó, gente. Isso aqui tudo é botão que eles furam. Aí, olha, o botão vai apodrecendo. Olha aí. Infelizmente. Ó, aqui, ó. E essa planta, ela tava muito, 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 muito carregada de botões. Ia dar uma floração, assim, espetacular. Mas não vai ser dessa vez, né? Aí a gente conseguiu aqui algumas flores. Aqui, ó, gente, a mesma coisa. E as plantas tão sempre, sempre, sempre muito cheias de botões. E eu nem tô usando adubo de floração. Porque, como tá com esse problema aí, eu não acho vantagem ficar enchendo de adubo de floração. Pra planta tá saindo botões. E acontecer isso, né? Não é vantagem. Eu acho que acaba até maltratando a planta. Porque a planta fica aí recebendo o adubo pra nada, né? Olha aí, gente. Olha que coisa mais linda a Yellow Soft. Essa flor tá abrindo hoje, ó. Começou a abrir hoje. Esse enxerto aqui eu não vou podar ele. Porque tá com galho curto. Esse aqui eu vou deixar. Eu ia... Eu ia polinizar algumas dessas flores. Mas eu esqueci que eu ia polinizar com essa daqui, né? Com a CP015. Eu esqueci que a CP015, ela não tem pólen, gente. A parte de dentro dela, a parte dela onde a gente faz a reprodução, ela é diferente das outras. Ela não tem aquele conezinho que tem nas outras flores. Então, ela não tem pólen, mas ela recebe a polinização muito bem. Então, eu tirei o pólen da Yellow Soft e polinizei nela. E a Yellow Soft eu acabei não polinizando porque eu queria polinizar com uma flor clara, né? E no dia eu não tinha nenhuma flor clara pra polinizar. Aqui, gente, é a minha matriz principal. Aqui, olha, da Yellow Soft. Ela tava carregada de botões. Carregada de botões. Mas, eu já arranquei um monte de botões ontem. Aí, todo dia, eu tenho que dar uma passadinha aqui, ó, pra ver. Esse daqui já tá furado. Eu vou tirar. Ela tava muito cheia de botões. E eu tava esperando, assim, né? Que ela desse uma floração bem bonita pra eu estar mostrando aí pra vocês. Mas não vai ser dessa vez ainda. Pode ser que uma flor ou outra abra. Olha, aqui, ó. Já tá furado também esse botão. Tá tirando. Aqui esse outro também. Não adianta deixar, gente. Quanto mais a gente fica com pena deixando. Pra que que serve? Só pra as larvas se multiplicarem, né? E acabar saindo mais moscas. Tem bastante, ó, gente, material aqui. Olha, da Yellow Soft. Eu não tava querendo podar essa planta aqui, não. Mas, eu tô achando que eu vou fazer uma poda nela. Porque os enxertos não deu pra quem quis, né? E eu já fiz bastante de novo. Fiz enxertos novos agora. Mas eu vou tá fazendo mais uma remessa, né? Pra não faltar. Aqui, gente, eu vou finalizar aqui o vídeo mostrando pra vocês aqui a Kazumi. Ou BM05. Ela é vendida com essas duas identificações. Eu queria tá mostrando aqui a flor pra vocês aberta. Belíssima, né? Porque ela é muito bela, essa flor. Ela é um amarelo com um tom de vinho. Muito, muito, muito bonita. Mas aqui, olha, os bichos já deram uma furadinha aqui, ó. Dá pra gente ver aqui. No ladinho aqui da camada de dentro. Que eles já furaram o botão. Então, não vai mais abrir. Ó, vou mostrar aqui pra vocês. A gente olha, acho que o botão tá perfeito, né? Eu vou mostrar aqui pelo lado de fora pra vocês. Deixa eu ajeitar aqui. Olha aí, gente. Olha aí, parece que o botão tá perfeito, né? A gente não enxerga nada, 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 nada. Nada, nada, olha no botão. Mas, que eu já tô acostumada a ver. Eu percebi que ele tava um pouquinho, quase nada, engilhadinho aqui no lado. Aí, olha. E o botão tava demorando, demorando pra abrir. Não tava abrindo. Aí, olha. Quando eu abrir aqui, já dá de perceber que o bicho furou. Olha aí, vou mostrar pra vocês. Olha aí onde ele furou. Tá vendo esse pontinho marrom aí? Foi onde ele furou. Aí, aqui, olha. A planta já começa a apodrecer. E já não abre mais direito. E eu queria tanto, 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 que abrisse essa flor, gente. Ela é muito linda. Muito linda mesmo. Deixa eu só abrir aqui um pouquinho, pra pelo menos vocês conseguirem ver um pouco a cor dela, né? Olha aí. Então, é isso, gente. Um grande abraço. Até o próximo vídeo.